O que é legalizar? Existem algumas maneiras de a gente legalizar esse recurso ou essa pesquisa, né? Então, não existe uma regra geral. Existe-se uma hierarquia entre as leis, entre a Constituição Federal, o Código de Mineração, algumas leis esparsas, algumas leis soltas, vamos dizer assim. O regulamento do Código de Mineração, portarias, resoluções, então não é uma regra geral de como que a gente legaliza a jazida. Então, tem partes na Constituição, depois partes no Código de Mineração, partes em regulamento do Código, portarias, resoluções, ANM. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhando ali para legalizar essa jazida. O Decreto-Lei 227 de 1967, que é o Código de Mineração, ele prevê regimes de aproveitamento de recurso mineral. Esse regime, como que a gente vai fazer o aproveitamento do recurso mineral, varia de acordo com o grau de dificuldade do aproveitamento desse recurso e a variedade das substâncias minerais e qual que vai ser o destino. Por exemplo, minerais para a Constituição Civil, o destino dessa produção é para a Constituição Civil, então ele se encaixa nesse segundo regime, que é o licenciamento. O regime mais comum que a gente tem é esse primeiro, concessão e autorização. A gente começa com autorização de pesquisa, pede autorização para pesquisar e depois evolui isso para uma concessão de lava. Essa é a forma que a maioria das empresas atuam no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais dela nos próximos slides. Mas também existe o licenciamento, quando são minerais para uso imediato na Constituição Civil, que aí não tem fase de pesquisa, é só fase de licenciamento ambiental e licenciamento ali no município e depois a gente já começa a lavrar. E também o regime de permissão de lava garanteira é um regime que não tem pesquisa, a gente já começa na lavra, né? E só alguns minerais, que são os minerais garimpáveis, que podem ser aproveitados por esse regime. Além desses três regimes, a gente ainda tem regime de monopolização, por exemplo, do urânio, minerais radioativos. Esse é o regime que o governo aproveita esses minerais e não é todo mundo que pode usufruir desse regime. E o regime de extração também é um regime mais voltado para prefeituras, para autarquias. Quando a prefeitura precisa de um cascalho, de um abrito, uma coisa assim, é por esse regime que elas podem ir, de maneira mais simplificada. Eu coloquei lá na barrosogeologia.com, coloquei o comércio aqui, que são três PDFs que você pode baixar para tirar suas dúvidas sobre mineração, downloads gratuitos ali. E um deles é o Três Maneiras de Legalizar, onde eu explico ali autorização e concessão, licenciamento mineral e permissão de lava garanteira, né? As diferenças entre cada um deles. Vocês podem estar baixando e ter esse material aí junto com vocês, né? Além disso, uma dúvida que surge muito é quando o dono da terra, o proprietário rural, encontra o minério ali, encontra uma pedra e quer saber o que ele faz, né? Ele achou o minério na terra dele, o que ele faz? Então, quais são esses passos para fazer realmente uma descoberta e legalizar essa jazida? Também vocês podem baixar ali. E o que acontece depois que essa área já está no seu nome, já está sendo pesquisada, você já fez o requerimento e recebe o seu alvará, como que a gente conduz? Então, a gente tem aí algumas formas de explicar esses regimes que você pode estar acessando aí, tá bem? Ora, são fundamentos para desenvolver a mineração. Então, vamos ver o que o Decreto 9406 de 2018, o artigo 2º dele fala assim, são fundamentos para o desenvolvimento da mineração, o interesse nacional e utilidade pública. Lá atrás, eu te falei que existe um plano nacional para desenvolver alguns projetos de alguns recursos que são estratégicos para melhoria do nosso estilo de vida, recursos com baixa emissão de carbono, igual são as baterias de lítio, carros elétricos. Então, recursos que ajudam nessas mudanças de tecnologias para um melhor estado de vida nosso aqui. Então, são de interesse nacional e de utilidade pública. Então, a mineração é uma atividade pública, não é só uma atividade de interesse privativo, né? Então, parágrafo único, as jazidas minerais são caracterizadas por sua rigidez locacional. Então, a jazida já está ali ou nunca esteve ali. A gente não muda isso. A jazida já está ali. Ou ela não está ali, né? A jazida não está indo para ali. A não ser o caso do aluvião, de algo assim, ou de um hidrotermalismo, mas, no geral, é essa rigidez locacional inerente das jazidas. Outra característica delas é que elas são finitas, elas acabam. Por isso que a gente precisa fazer um aproveitamento integrado, racional, sustentável, né? Mais holístico, pensando no meio ambiente, pensando na comunidade, pensando em que estilo de vida que a gente está querendo, como brasileiro para nós, cidadãos e como comunidade. E outra característica da jazida mineral é que elas possuem valor econômico, né? Perceptivo esse valor econômico nela. O artigo 5º diz que a atividade de mineração abrange pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis, e o fechamento da mina. Tudo isso é o ciclo completo da atividade de mineração. Passa um para legalizar uma jazida. Verificar se a área está livre. Se a área já for de outra empresa, você não vai conseguir fazer isso sem autorização dessa outra empresa, tá bem? Existe uma questão de prioridade. Quem pediu para a Agência Nacional de Mineração, primeiro, o direito de pesquisar e lavrar, ele tem prioridade ali. Qualquer coisa que a gente queira fazer dentro desse polígono, desse titular minerário, a gente precisa da autorização dele. Então, a primeira coisa que eu indico é verificar se a área está livre. Se a área já é de alguém ou se a área não é de ninguém. Passa um. Passa dois, se a área não é de ninguém, é requerer essa área para fazer pesquisa, que varia de um a três anos, e para fazer a lavra, que pode ser via guia de utilização, que aí tem aquela produção anual, limitada, no caso das areias, 50 mil toneladas, no caso dos granitos, roxo com metal, acho que são 16 mil toneladas, existe uma tabelinha, o anexo 2 ali da portaria, acho que 155, trata disso, cada substância e quantidade. Então, o passo 2 é requerer para pesquisa e lavra, e junta a NM. Para requerer, você vai fazer o regime de autorização, vai requerer uma área para fazer a sua pesquisa. E o que é essa pesquisa? Eu preciso falar disso com vocês antes da gente caminhar para o encerramento. Artigo 9º. Para fins do disposto nesse decreto, considera-se a pesquisa mineral, a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, a sua avaliação, e a determinação da execuibilidade de seu aproveitamento econômico. Parágrafo 1º. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório, e que os alunos da Universidade Federal de Uberlândia aprendem isso durante o curso. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é uma exclusividade do profissional de geologia no Brasil. Só os profissionais de geologia do Brasil podem desenvolver pesquisa mineral e assinar relatórios de pesquisa mineral. O relatório final é de pesquisa mineral, que é aquilo que precisa ser entregue para a agência de mineração. Só nós, geólogos e geólogas, podemos fazer isso no nosso país. Então, esse parágrafo 1º do artigo 9º, em que trata da pesquisa mineral, isso daqui é o que vocês aprendem na faculdade, o que eu aprendi na faculdade, e é isso daqui que constrói uma pesquisa, um relatório que deve ser entregue para a agência de mineração. Lembra daquele pequeno minerador? Lembra que a gente faz o requerimento da área para ele fazer pesquisa lá? A gente entrega um relatório de pesquisa, igual a gente faz no mapeamento 1, mapeamento 2, mapeamento 3, a gente faz os relatórios nos diversos campos, aqui também. O que é essa pesquisa mineral? Levantamento geológico pormenorizado das áreas acetáreas, ser pesquisada, em escala conveniente, 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, depois escala de detalhe, 1 para 1 mil, 1 para 2 mil, estudo dos afloramentos e das suas correlações, isso é a pesquisa mineral, levantamento geofísico e geoquímico, pesquisa mineral, abertura de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral, isso é a pesquisa mineral, amostragem sistemática, análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens, e ensaios de beneficiamento dos minérios e das substâncias minerais, úteis para a obtenção de concentrados, de acordo com as especificações do mercado para aproveitamento industrial. Então, quem é o responsável por fazer pesquisa mineral somos nós, da geologia, do regime de autorização de pesquisa mineral. A autorização de pesquisa será otorgada a brasileiros, sociedade empresária constituída sobre as leis brasileiras com sede de administração, eu e você, no nosso CPF, a gente pode ter áreas de pesquisa no Brasil, tá? Por isso que esse artigo 16 está dizendo. No artigo 13º do Código de Mineração, podem ser observadas as obrigações das pessoas físicas, de pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividade de pesquisa. Então, quais são as obrigações de quem faz a pesquisa? E lavra e beneficiamento, consumo e industrialização de reservas minerais. Então, no artigo 13º do Código, trata dessas obrigações. O prazo para realizar a pesquisa é de, no mínimo, um ano, no máximo, três anos. E a gente pode pedir prorrogação igual a esse primeiro prazo. Se minha pesquisa era de um ano, se eu precisar pedir prorrogação, eu posso pedir até um ano. Se minha pesquisa era de três anos, eu posso pedir prorrogação até de três anos, tá bem? Mas tem que ser justificado e é a Agência Nacional de Mineração que vai julgar isso.